Só três tá bom, hoje três, domingo que vem mais três, aí vira festa, tudo é festa. Mulheres também podem estar. Santôs, bonitas, sempre parados, sempre, 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 santos, caralho, hoje é nóis. O que é suporioso? Isto estamos com amor e emoção. Para cima deles, Santôs, vai com determinação. Vota o mundo, então! Santôs, Santôs, Santôs! Vai, 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 vai! Santôs! O que 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 o Toda ação, eu estou em disposição, incentivando o Peixão, para ser o campeão. O Peixão, o Peixão, o Peixão, o Peixão. O Santos vai golear, a vareta cheia, cheia de que? Cheia de sereia. E o nosso Santos querendo golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe. O Santos vai golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe. O Santos vai golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe. O Santos vai golear, caiu na rede a peixe, ele é o que? O Santos vai golear, caiu na rede a peixe. O Santos vai golear, caiu na rede a peixe. O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu risco De minhas animais e emoção Sua bandeira, o padre é a história E o passado e o presente só de glória Nascer, viver e no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter Fica com o chão pra ver o campeão Fica com o chão pra ver o campeão De minhas animais e emoção Sua bandeira, o padre é a história Santos! 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 Mambi no caralho, lugar de bicha é dentro do armário Mambi no caralho, lugar de bicha é dentro do armário Mambi no caralho, lugar de bicha é dentro do armário Ô bicharada! Ô bicharada! Ô bicharada! Ô bicharada! Agora eu quero ver você chorar, você vai estremecer Quando o meu santo jogar, eu tenho que te avisei E você sabia, traque de camisa e tenha alegria Se você é triste, é por culpa sua E pra se consolar, o meu santo só fatura aí agora Agora eu quero ver você chorar Você vai estremecer, quando o meu santo jogar Chupa a bicarada! Já era, bicarada! Já era! Bicarada, já era! É dentro do aguado!